A Coisa Melhor do Mundo Por breve nós estaremos casados Pra nossa felicidade vamos ter um ar honrado Depois que eu a conheci eu sinto a vida mais bela Joramos de se casar no civil e na capela Eu sou luxo de saudade quando estou longe dela Dia e noite, noite e dia meu pensamento é só nela Quando estamos juntinhos meu amor me faz contente Muitos beijinhos me dá e me abraça loucamente Na hora da despedida o meu coração precedente E ela também sou louça quando estamos ausentes Como é gostoso amar quem ama a gente Também a minha florzinha linda não divido com ninguém Ela é muito sincera eu sou sincero também Um casal igual a nós todo mundo não tem Música 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 Com a da palavra amor eu vou começar cantando Com P de paixão sem fim não é o que estão pensando Novamente vem o A atenção estou causando Com R de redenção e de eu tenho ela me guiando Como ser de compaixão bom e de iluminação E com de devoção a mãe de Deus soberano Música 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 Com o nome dela completo Eu compre e pergunto será Será que já entenderam ou tenho que explicar A nossa mãe padroeira em todos os lares está Rogando a Deus por nós tenho sempre a me guiar Caminhos da minha vida inveja foi combatida Deus do céu aparecida escrevi pra lhe saudar Música 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 Para escrever esses versos Deus me enviou um anjo Ouvindo a voz que dizia escreve que vou falando No vento frio que soprava melodia foi chegando No amanhã de domingo vi a minha luz brilhando Se foi um anjo ou foi Maria eu escrevi nesse dia O que há tempo eu queria pra vocês estou cantando Música Ó senhora aparecida padroeira do Brasil Protegei a nossa gente com seu manto cor de anil Devemos agradecer o antes durante o após Sem o seu fruto bendito Nosso senhor Jesus Cristo O que seria de nós O lindo arpejo da harpa No cantar da siema No repique do berrante parece que vejo a cena Conhecendo escrevi a história Pra vocês cantamos agora Beleza Goiana Música A fazenda Monte Alegre Pertinho de Jatair Toda beleza Goiana Chegou e parou ali Pecuária e agricultura Nada com paro que vi Por isso falo cantando Nesses versos que escrevi Foi gordo estrelando o chão Milho, soja e colomião Faz as cores reluzir Música Que lindo contraste nas cores Do quadro da natureza Invernada, lavoura e boiada A mais premiada beleza Maquinários trabalhando Provando a grande riqueza A fazenda Monte Alegre Na região é uma princesa Os céus e Goiás vem riscando Com seu próprio avião pilotando Quem vem lá Quem vem lá não é surpresa Música Com toda a sua humildade Nem parece ser o dono Nem parece ser o dono De toda essa riqueza Orgulho do chão goiano Gerando emprego e riquezas Pra Goiás e pro Brasil Nada veio de bandeja Trabalhando conseguiu O Brasil já está sabendo De quem eu estou dizendo Pelos traços do perfil Música Sua mãe, dona Nadir Viúva, mas não tá só Se o pai Antônio foi embora Deus tem um plano melhor Dois filhos e duas filhas Ronaldo, filho e Lívia Lício e também a Lívia Do casal é alegria Ana Paula, sua esposa A grande estrela que brilha Representante dos nomes Ronaldo, Antônio Gomes O esteio da família Música 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 Às vezes fico pensando Por que tem que ser assim Gosta tanto de alguém Que sequer lembra de mim É um viver por viver Um negócio esquisito A gente não vê beleza Nesse mundo tão bonito Música Toda estrada que eu conheço Vai pra lá e vem pra cá A estrada do amor E não faz você voltar Cada 24 horas Nasce sol e nasce lua Minha estrada é diferente Nasce só saudade sua Música Paixão e quando tem fogo Queima doce Queima doce feito mel Fumaça vai desenhando Dois corações pelo céu Nossa paixão foi assim Sentimento que queimou Até se acabar em cinza Apagando o nosso amor Música Toda estrada que eu conheço Vai pra lá e vem pra cá A estrada do amor E não faz você voltar Cada 24 horas Nasce sol e nasce lua Minha estrada é diferente Minha estrada que eu conheço Vai pra lá e vem pra cá A estrada do amor E não faz você voltar Cada 24 horas Nasce sol e nasce lua Minha estrada é diferente Nasce só saudade sua Música Toda estrada que eu conheço Vai pra lá e vem pra cá A estrada do amor E não faz você voltar Cada 24 horas Nasce sol e nasce lua Minha estrada é diferente Nasce só saudade sua Música Não sou professor de geografia Mas vou lhe dar a lição Sou igual terra sem fronteira Sou igual terra sem fronteira Não cerco meu coração Te dei todo o amor do mundo Minha vida sempre foi sua Mas tu pisou feio na bola E quem fez chorar hoje chora Não sinto pena nenhuma Mato Grosso do Sul Quase foi Paraguai Música O chão de Tocantins Já foi chão de Goiás Música O que foi algum dia Ficou para trás Música Eu também já fui seu E não quero ser mais Mato Grosso do Sul Música Aprenda outra lição menina O exemplo que eu vou te dar Seja como o Rio Araguaia Que nasce e vive a nadar Morre e nasce Rio Tocantins Que depois morre e vira mar Siga os exemplos bandida Deságua e dos rios da vida Mas vai seu destino encontrar Música Mato Grosso do Sul Quase foi Paraguai Música O chão de Tocantins Já foi chão de Goiás Música O que foi algum dia Ficou para trás Música Eu também já fui seu E não quero ser mais Música 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 O chão de Tocantins Já foi chão de Goiás Música O que foi algum dia Ficou para trás Música Eu também já fui seu E não quero ser mais Música 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 Ele pinga na garganta Hoje o chão vai tremer Pra despinar a galinha Música Tem água pra ferver A cerveja tá gelada Mulherada tá no pé Cachaça e moda de viola Tristeza mandei embora Hoje nós fecha o cabaré Hoje nós fecha o cabaré É tudo por nossa conta É só nós e as mulher E muita pinga na garganta Muita pinga na garganta É só nós e as mulher É tudo por nossa conta Hoje nós fecha o cabaré Música Vai ter dança do biquíni E forró do rasga saia Essa noite é uma criança Por conta da gandaia Mulherada seca o litro Bota a boca no trombone Se empata vai no palito Que mulher nós tá bonito Tem sede pra cada homem Tá fechado o cabaré E não é para balanço Hoje o galo pega a franga E o franguinho afoga o canso Hoje vai com casca e tudo Amanhã é outro dia Aqui tem mulher de sobra Aranha engolindo a cobra Hoje a pereira é cachio Hoje nós fecha o cabaré É tudo por nossa conta É só nós e as mulher E muita pinga na garganta Muita pinga na garganta É só nós e as mulher É tudo por nossa conta Hoje nós fecha o cabaré Música Vai ter dança do biquíni E forró do rasga saia Essa noite é uma criança Tô por conta da gandaia Mulherada seca o litro Bota a boca no trombone Se empata vai no palito De mulher nós tá bonito Tem sede pra cada homem Tá fechado o cabaré E não é para balanço Hoje o galo pega a franga E o franguinho afoga o canso Hoje vai com casca e tudo Amanhã é outro dia Aqui tem mulher de sobra Aranha engolindo a cobra Hoje a pereira é cachio Hoje nós fecha o cabaré É tudo por nossa conta É só nós e as mulher E muita pinga na garganta Muita pinga na garganta É só nós e as mulher É tudo por nossa conta Hoje nós fecha o cabaré Música Você mulher orgulhosa Cultiva e adora Suas manhas e birras Sabe que é muito atraente Mas infelizmente Adora uma intriga E pelas redes sociais Expõe por demais O seu corpo perfeito Sabe que eu tenho ciúmes Mas gosta e não perde o costume De atiçar a fera que tenho no peito Nos vemos só fim de semana E de novo acabamos na cama Amamos estar um com o outro O amor pega fogo Isso nos faz bem Segunda-feira vai chegar E de novo vai nos separar Você realmente é demais Só diz não ser capaz De amar mais ninguém Meu Deus me ensine a lidar com essa mulher moderna Linda independente Todos sabem que me adora Mas finge o contrário de mim Vive ausente Segunda, terça, quarta e quinta Não atende nem liga Diz que não tem tempo Diz que não tem tempo Na sexta-feira a coisa muda O meu celular O meu celular já acusa Que vai ter mistura De abraços com beijos Nos vemos só fim de semana E de novo acabamos na cama Amamos estar um com o outro O amor pega fogo Isso nos faz bem Segunda-feira vai chegar E de novo vai nos separar Você realmente é demais Só diz não ser capaz De amar mais ninguém Você realmente é demais Só diz não ser capaz De amar mais ninguém O famoso fazendeiro Dezembro se aproximando A família viajou Pro litoral passeando Ele ficou na fazenda Com seu filho de seis anos Fazenda com muito gado Pai e filhos vigiando Sem que eles esperassem O mal que estava rondando Na região de encantos mil No centro-oeste goiano No centro-oeste goiano Uma quadrilha de safados Quatro homens bem armados Na fazenda foi entrando Levaram Levaram o fazendeiro E o seu filhinho também Menino triste e calado Vendo o pai como refém Na barreira rodoviária Guardas não parou ninguém Na cabeça do menino Veio um plano do além Sei que vou ser mal criado Mas é o jeito que tem O guarda vai ficar fera E atrás da gente lhe vem Três dedos e o zerinho Gesticulou com os dedinhos E o guarda viu muito bem O guarda um homem de cu Seu bigode até tremeu Pelo gesto e a insistência Do menino entendeu Que havia algo estranho No que ele percebeu Acionando os companheiros O batalhão se moveu E os ladrões perseguidos Tentou fugir mas não deu O menino em silêncio Ele agradecia a Deus Interditaram a pista E os ladrões e o motorista Sem saída se rendeu Comunicou o delegado Que a prisão efetuou A quadrilha foi trancada A quadrilha foi trancada A delegada elogiou A atitude do menino O guarda lhe perdoou Salvando o pai do sequestro E tudo bem terminou O menino inteligente No herói se transformou Meu pequeno e grande homem O seu pai assim falou O menino invaidecido Na região hoje é conhecido De menino salvador Estou tentando entender O que aconteceu comigo Foi só olhar pra você Foi só olhar pra você Pele branca Pele branca como as nuvens Olhos claros Feito céu Me apaixonei Me apaixonei desde a primeira vez Que eu te vi Já imagino o seu cheiro Primavera Primavera em meu jardim Como é que um homem feito eu Se apaixona por alguém Que mal conheceu O bruto caiu Foi só te ver Pra se sentir o louco Apaixonado em você Como é que um homem feito eu Se apaixona por alguém Se apaixona por alguém Que mal conheceu O bruto caiu Foi só te ver Pra se sentir o louco Apaixonado em você O que aconteceu comigo Me apaixonei desde a primeira vez Que eu te vi Já imagino o seu cheiro Primavera em meu jardim Primavera em meu jardim Como é que um homem feito eu Se apaixona por alguém Que mal conheceu O bruto caiu Foi só te ver Pra se sentir o louco Apaixonado em você Pra se sentir o louco Apaixonado em você Pra se sentir o louco Apaixonado em você Pra se sentir o louco O que aconteceu comigo Quanto mais eu penso em lhe deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi a sua vida Muito mais do que devia Quando é noite de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe pra nunca mais te ver Oh minha amada O que brigamos? Não posso mais viver assim sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu te amo tanto Já não consigo esquecer as tolices Que você diz nessas horas Já tentei mas não posso Tenho a impressão que do amor que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando O medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedi que você não me deixe meu amor Oh minha amada Por que brigamos? Por que brigamos? Por que brigamos? Não posso mais viver assim sempre chorando A minha paz Estou perdendo Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu te amo tanto Estou do mundo Estou perdendo Histórias de uma paixão Às vezes é complicada Uns vivem um grande amor E outros sofrem por nada Quem não quer ou me procura Quem eu amo é casada Dou minha vida por ela E ela por outra é amada Eu amo e não sou amado E da vida complicada Não posso te dar o céu Se eu pudesse eu te daria Pra ter você nos meus braços Nem que fosse por um dia Seria um homem feliz Nem a dor acabaria Às vezes eu até sonho Você dormindo ao meu lado Acorde e tudo é mentira Fico mais apaixonado Tem os ciúmes do sol Seu corpo vive a bronzear Ciúmes do sabonete Do seu corpo a deslizar Morena cor de canela Ou corvinho de sereia Igual as ondas do mar Seus cabelos balanceia Abril que até ondeia Solto ao vento Eles cachê As bandas que o sol esconde É onde ela foi morar Mas sei que não é feliz Já vieram me contar O vento traz seu perfume Que vem das bandas de lá Pra tirar a dor do peito O jeito é de encontrar Vou partir de Rio Preto Pras bandas De Cuiabá Que vem das bandas O vento traz o bar Daelfa Mas sei que foi O du porco De Cuiabá E com re一點 Que vem das bandas Deseja É onde tanto筑 É onde Nar Alô, alô, violerada, se fala é pro nosso bem Virou um rolo de cobra, ninguém sabe quem é quem Todo numa linha só, criatividade zero É os três sem fundamento, nem é rock, nem molero Regrava um sucesso alheio, sempre de liberação Estão usando a viola, só pra chamar atenção Anunciando violada, só de banda e violão Pra conseguir um nominho, tão pagando alto preço Patrocinador quebrando, são vários que eu conheço É um barulhão danado, mas é só fogo de palha Pra você deitar de graça, se botar a vida em palha E os amigos radialistas, já não sabem o que faz Busca estranha e dupla nova, querendo ganhar cartaz E os ouvintes sertanejos, ouvidos não aguentam mais Até o nome dos caras rodem pra mim Prestar atenção, usam nomes existentes, falta de imaginação Zé doceira e zé da égua, não sei o que lá é dragão Se um fala que é rei, outro diz que é campeão Que se quebra no segundo, no primeiro tropeção O que chamam sertanejo, se revela enganação Vira e mexe, vai um preso, só por não pagar atenção Eu falo, mas não de todos, tem muitos joleiros bãos Tocam bem uma viola, e sem pisar no irmão Tem espaço garantido, no rádio e televisão Unidos a mais vencidos, com os pés firmes no chão Onde chega, canta e toca, arrepiando o bobão Os dedos correm nas cordas, seja em qualquer posição Violeiro que é violeiro, mantém firme a tradição Me colocaram marrando, me arrocharam de chinchão Como se eu fosse um burro, e não mal fosse um pião Pus eram esporas nos pés, me tiraram do morão Vou botar o pé no estrivo, e bater a cara no chão Eu nasci no dia 13, sexta-feira da paixão Um dia santificado, tenho meu corpo fechado Meu umbigo foi curado, na soleira do portão Tentarão me acabar, mas tenho Jesus comigo Eles morrem de inveja, não conseguem o que eu consigo Meus velhos pais me ensinaram, como fugir do perigo Serpente veio morder, chegou sem ter desenhizo Mandei de volta o mal, cabisbaixo de castigo Eu quero pedir Jesus, pelo seu sangue na cruz Que dê muita paz e luz, aos amigos e inimigos Eu tenho um amigo oculto, que põe meu asnal pra cima É uma força oculta, meu guia que me ilumina Ele sabe que eu sei, que o mal não me domina Inversus e feiticeiro, o mundo é quem ensina Sou aliado com a morte, tenho a proteção divina Eu aprendi a perdoar, mas se eu quiser me vingar Faço a terra balançar, faço a terra balançar E os astros mudar de clima Minha mãe sempre falou, foi um menino saquinho Apesar de ser humilde, um estúpido sem pavio Padeira que me pegou, ela falou que ela viu A natureza infesta, estrelas do céu caiu Caiu em cima da cama e no meu corpo sumiu Aos falsos amigos meus, saiba agora quem sou eu Deus me deu e não lhes deu Vergonha, talento e brilho Lá na fazenda taboca eu passei pra visitar E rever grandes amigos, velhos tempos recordar Mas ao passar a porteira, senti algo me avisar Pelo berro da boiada e o cantar do sabiá Sentindo grande emoção, apesar da evolução Faltava alguém nesse lugar Cumprimentei os visitantes, familiares e parentes O povo me recebia, parecia estar contente Uns com tanta alegria, outros choravam de repente Os esteios da família não estavam ali presentes Meu pranto também caía Não vi quem me recebia Sempre alegre e sorridente Na varanda da cozinha a gente sempre reunia Com cerveja e sorridente Com cerveja e viola passava as horas e nem via Um cigarrinho de palha Dona Omísia fazia Seu Oswaldo arrepiado mais uma moda pedia E com prazer nós cantava No desfecho ele gritava De achar bom e de alegria Seu Oswaldo e Dona Omísia hoje moram lá no céu Pros amigos e familiares a saudade é cruel E cada água na cozinha hoje murmura chorando Lamentando o vazio de quem te viu iniciando O Paulinho e Abadia juntamente com a família Deu sequência aos velhos planos Quem se foi não volta mais Quem fica tem que continuar Com saudade e com lembrança temos que acostumar É a certeza da vida Falo sem medo de errar Não nascemos pra semente Nossa hora vai chegar Com Deus e Nossa Senhora Estão no reino da glória E eternamente vão morar No zap zap com ela Me falou da sua dor Que era mulher mal amada Sofrendo mal de amor Então eu disse pra ela Tem que amar e ser amada Já naquela intenção de lhe pregar uma cantada Eu pedi pra mandar fotos Respondeu envergonhada Mando foto nem com roupa Que tira foto pelada Evolução 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 Basta ter um celular Que o recurso está na mão Evolução 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 É sexo via internet Faz prazer e sensação Evolução 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 É sexo via internet Sem brigar ou separação Eu não sou igual aos outros Você pode acreditar Pode mandar Eu prometo Juro que vou apagar Ou você está achando Que pego sem me apegar Vou ligar em videochamada Quero ver como é que está Quem sabe rola um vídeo sexo Eu de cá Você de lá Assim fica entre a gente Ninguém vai compartilhar Evolução Evolução Basta ter um celular Que o recurso está na mão Evolução Evolução É sexo via internet Faz prazer e sensação Evolução Evolução É sexo via internet Sem brigar ou separação Eu não sou igual aos outros Você pode acreditar Pode mandar Eu prometo Juro que vou apagar Ou você está achando Que pego sem me apegar Vou ligar em videochamada Quero ver como é que está Quem sabe rola um vídeo sexo Eu de cá Você de lá Assim fica entre a gente Ninguém vai compartilhar Evolução Evolução Basta ter um celular Que o recurso está na mão Evolução Evolução É sexo via internet É sexo via internet Faz prazer e sensação Evolução Evolução É sexo via internet Sem brigar ou separação Tô à procura de um grande amor Amor Mas que seja do meu jeito Tudo que você quiser Meu doce amor Tudo que você quiser Amor Tudo que você quiser Eu dou Tudo que você quiser Tô à procura de um grande amor Mas que seja do meu jeito Que me dê muito carinho Que me dê muito carinho Que me chame de benzinho Que se enrosque no meu peito Tô à procura de um grande amor Que se enrosque no meu peito O que você quiser De um grande amor Eu vou te dar Muito prazer Vamos viver de amar, amor Vamos viver de amar Tudo que você quiser, amor Tudo que você quiser, eu dou Tudo que você quiser, meu doce amor Tudo que você quiser, amor Tudo que você quiser, eu dou Tudo que você quiser, eu dou Tudo que você quiser, meu doce amor Tudo que você quiser, amor Tudo que você quiser, eu dou Tudo que você quiser Obrigado.